Um dos nossos diferenciais é que o nosso objetivo é capacitar os fisioterapeutas de Caruero e da região a uma melhor assistência aos pacientes da terapia intensiva. Nós temos campos de prática voltados para simulações reais, com ventilação mecânica, ventilação não invasiva, técnicas e recursos disponíveis para assistência fisioterapeuta ao paciente crítico e também dispomos de campo de estágio supervisionado dentro do programa da pós-graduação. Dessa forma, o nosso estudante recebe uma formação humanística, técnica e científica adequada para prestar assistência em terapia intensiva. O bom de participar das aulas práticas é que você vê, tem a vivência na vida real e consegue aqui em sala de aula tirar todas as dúvidas e ofertar um melhor atendimento para o seu doente, seu paciente. Venha você também fazer parte da SESUNITA e garantir um lugar de destaque no mercado de trabalho. A SESUNITA, cuidando do presente, construindo seu futuro.